Música Este mês será implementado em Mato Grosso do Sul o programa estadual de combate a dengue e tem novidade em Campo Grande e Dourados. Nesses dois municípios será aplicado um novo larvicida para matar o mosquito transmissor da doença. Testes apontam que o produto tem 100% de eficácia. Em sete anos, essa é a terceira vez que o larvicida usado para matar o mosquito da dengue é trocado em Campo Grande. O primeiro, o temifus, ainda é aplicado na maioria das cidades de Mato Grosso do Sul. Depois foi a vez do BTI. Agora, o diflobenzuron promete acabar com as larvas. A mudança do produto é feita com base numa pesquisa do Ministério da Saúde que detecta a eficiência do larvicida. Se o produto não atingir, no mínimo, 80% de eficácia, é preciso fazer a troca. O diflobenzuron faz parte do novo kit de combate a dengue em Dourados e aqui em Campo Grande. O que importa é que é um produto novo, o vetor não tem nenhuma intimidade com ele. A esperança do estado e do município é que isso tenha um choque junto ao vetor e a gente consiga um índice menor em janeiro. A utilização do novo larvicida nas duas maiores cidades do estado estava prevista para o início de 2010. Mas as autoridades de saúde resolveram antecipar. Na próxima terça-feira, os agentes de saúde estarão nas ruas com o novo kit de combate a dengue. Tudo para evitar uma nova epidemia. Cerca de 500 pessoas, entre técnicos, agentes e supervisores, foram capacitadas para aplicar o novo larvicida, que só será usado em último caso. Quando o morador insistir em manter algum recipiente com água. De acordo com a coordenação estadual de vetores, de janeiro a agosto deste ano, houve registro de dengue em praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul. O diferencial é que esse ano, 2009, tivemos dengue um ano inteiro. Isso é uma coisa atípica. Geralmente tinha um corte em maio, junho e voltava a ter dengue para ficar em outubro. Hoje, você pegar a curva epidêmica, eu tenho dengue. Janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quer dizer, eu estou tendo dengue um ano inteiro. É um fato preocupante. Em Dourados, os kits com o novo larvicida serão entregues na próxima sexta-feira, dia 4.